Música O Jornal Panorama começa agora e traz para você as informações do Legislativo Estadual. Acompanhe com a gente as notícias da segunda sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é repórter Nicole Espósito. Verônica, na sessão desta terça-feira foram aprovados dois projetos de autoria parlamentar. Uma das matérias, o deputado Marcelo Santos, institui o Programa Regional de Orientação Padronizada para os Pontos de Ônibus. O objetivo da iniciativa é promover políticas urbanas para o bem-estar dos usuários de transporte coletivo da Grande Vitória. A outra proposta aprovada é um projeto de resolução que altera a comenda do mérito esportivo José de Anchieta Fontana. A autora é a deputada Lúcia Dornelas. A alteração é apenas de um artigo, porque essa comenda, essa organização dessa sessão solene, em homenagem aos desportistas capixaba, a organização era a responsabilidade da mesa diretora. Com a mudança no artigo, a responsabilidade passa a ser da Comissão de Turismo e Desportes. Fontana foi um ex-jogador de futebol que atuou pelo Brasil, foi campeão mundial, jogou no Vasco da Gama e faleceu no Espírito Santo, jogando bola. É a comenda do José Fontana que já existe. Essa comenda é para homenagear os desportistas de destaque aqui no Estado. Então nós vamos realizar em outubro, homenageando vários desportistas, entre eles o Rio Branco, que completou o centenário neste ano. Também foram aprovadas 40 indicações parlamentares ao governo do Estado, sendo 16 do deputado Ataíde Armani. A maioria solicita a implementação de sistema de telefonia móvel e internet em municípios do interior do Estado. É com você, Verônica. Muito obrigada, Nicole. Deputados aprovam regras para as sabatinas dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Na reunião desta terça-feira, a Comissão de Finanças definiu o processo das argüições dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Os 22 candidatos inscritos participam de uma sabatina com os parlamentares, que vão escolher o novo ocupante da vaga. Cada reunião realizada para as sabatinas terá, no máximo, três horas de duração, podendo ser dividida por dois candidatos. De acordo com o presidente em exercício da comissão, cada um terá direito a dez minutos para a sua explanação. Com prorrogação de mais dez para o candidato fazer as suas explanações, foi aprovado dois minutos para cada deputado fazer as suas perguntas ao candidato e também dois minutos para a resposta do candidato. E qualquer dúvida que possa existir ao longo dessas reuniões, o plenário da comissão é que vai decidir essas dúvidas. Então, foi isso que foi aprovado, normatizando assim como vai ser a reunião da comissão de finanças para a sabatina dos candidatos, sendo a primeira dia 17 de setembro, agora, às nove horas da manhã. Reunião da CPI da Telefonia recebe presidente do Sinditele Brasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Eduardo Levi Moreira falou sobre os modelos de atuação da telefonia existentes e a opção feita no Brasil. Para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Sandro Locutor, o encontro ajudou a esclarecer dúvidas sobre como são feitas as coberturas de telefonia no Estado e no país. A preocupação com os altos índices de acidentes de trânsito voltou a ser tema de debate na Casa. O deputado doutor Hércules reforça a necessidade de mais rigor nos exames para a Carteira Nacional de Habilitação e a importância da aplicação da Lei Seca. A facilidade que se tem hoje em tirar uma licença para dirigir, que a primeira carteira é uma autorização para dirigir por um ano e depois é que tira a carteira definitiva, ela não encontra muita dificuldade para os candidatos, principalmente na prova prática. Quem vai fazer um exame de moto, geralmente ele faz num lugar reservado. Depois ele vem para a rua também, mas não vem naquele momento do trânsito bastante pesado. Ele não vem no dia que está chovendo muito. Ele tem que saber se conduzir com a moto ou com o veículo nessas dificuldades do trânsito que nós temos na realidade hoje. Então, o que acontece? Isso é um fato que contribui também para o aumento dos acidentes de moto e de automóveis. Com relação aos acidentes, a Lei Seca está muito solta, está muito molhada. Por quê? Alguns postes de gasolina hoje viraram um ponte da turma. bebendo, não é só garotada não, barbado, cabeça branca, mais velho do que eu, bebendo ali nos postes de combustível e sai dirigindo o seu carro. Então é preciso que essa lei seja mais apertada, é preciso um filtro, um vestíbulo maior. O vestíbulo é uma passagem estreita, por isso que o vestibular se chama vestibular. no fornecimento da carteira ou autorização para dirigir. É preciso que tenha mais brites. As brites, eu não tenho visto brites na rua, é preciso intensificar as brites. Comissão de Meio Ambiente discute a ampliação do Porto de Vitória e os impactos das mudanças para o Espírito Santo. Os investimentos na infraestrutura portuária do Estado, principalmente no Porto de Vitória, foram apresentados aos deputados da Comissão de Meio Ambiente. O colegiado recebeu o Superintendente-Geral de Projetos da CODESA, a Companhia Docas do Espírito Santo. Ele falou sobre as obras que estão sendo feitas e os impactos previstos para o Estado. Uma das principais mudanças é o aumento da profundidade do Porto. A obra custará R$ 85 milhões e deve ficar pronta até dezembro deste ano. O porto sai de um calado de 10 metros, quer dizer, o maior navio que entrava aqui é um navio que poderia afundar 10 metros. E ele passa agora a poder ir a 12 metros e meio. Isso significa receber um navio de 6 mil containers. Hoje o maior navio de containers que entra no Porto de Vitória é o navio de 2 mil containers. A gente vai poder receber um navio de 6 mil containers. Em carga geral, a gente recebe um navio hoje de 35 mil toneladas. Vamos passar a poder receber um navio de 70 mil toneladas. Significa impactar nos cursos portuários uma economia de cara, uma economia de 30% nos cursos do Porto de Vitória. Parlamentares apoiam o projeto de estímulo profissional aos estudantes da rede pública de ensino. A Comissão de Educação recebeu o professor de Educação Física, Adelar Moreira Jr. Ele falou sobre o projeto Despertando Vencedores, de sua autoria. A ideia é divulgar a trajetória de pessoas de sucesso como forma de incentivar os alunos de escolas da rede pública a conquistarem seus objetivos profissionais. Despertar esse aluno da rede estadual para assistir palestras, vídeos, onde vai trazer a motivação necessária para ele despertar em buscar os seus sonhos, realizar seus sonhos, seja na área esportiva, seja na área como próprio estudante, na parte universitária, e ser um bom exemplo na sua própria casa, no meio da sua família. O presidente do colegiado parabenizou a iniciativa e ressaltou a importância de incentivar ideias que auxiliam a formação dos estudantes capixabas. Trabalha a motivação, o entusiasmo desses jovens a trilhar no seu futuro, suas aspirações, não só profissionais, mas também suas aspirações sobre todas as tendências esportivas e tendências culturais. Então vejo que são projetos importantes que precisam ser valorizados. Comissão de Políticas sobre Drogas analisa estatísticas de violência no Estado para planejar ações de combate aos entorpecentes. 77% das cerca de mil pessoas presas na Grande Vitória no ano passado haviam consumido drogas. Estes e outros dados relacionados ao tráfico e consumo de entorpecentes foram expostos aos deputados da Comissão de Políticas sobre Drogas. Os parlamentares receberam duas peritas da Polícia Civil que apresentaram um diagnóstico da situação sobre drogas e índices de violência no Estado. A gente viu nos nossos dados a questão do homicídio, em que 74% das vítimas no ano de 2007 tinham a presença de pelo menos ou maconha, cocaína ou álcool no sangue. Então é um dado alarmante que mostra essa forte relação. Eu acho que isso pode ser trabalhado principalmente a questão da prevenção. Eu acho que o mais importante no Estado é o investimento na questão da prevenção para que realmente o jovem não procure esse caminho. A presidente do colegiado ressaltou a importância de coletar dados e estatísticas sobre o tema para a definição de ações eficazes no enfrentamento às drogas. Isso serve para identificar e inclusive para que a gente atue no sentido de estar trabalhando a prevenção, de estar trabalhando a contenção dessa expansão que a gente tem notado, que o CRAC tem e que tem acontecido com os usuários do CRAC e que cada vez aumenta. Isso serve de diagnóstico para que a gente possa estar trabalhando no sentido de conter esses avanços. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre e a gente espera em nossa próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.